Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um unboxing de um item que foi entregue hoje, acabou de ser entregue há 5 minutos. Foi completamente inesperado porque eu comprei há 12 dias, não são 12 dias úteis, 12 dias corridos. Então eu esperava que fosse chegar daqui a uns 2 meses, isso sendo bem otimista, a julgar pelo tempo que demorou para chegar, minhas últimas aquisições. Então isso aqui eu comprei no dia 12 de julho, hoje dia 24, 24 de julho, então foram 12 dias, eu achei incrível, incrível. Para variar, nada é perfeito, vem com aquela fita dos correios reembalado, isso dá muito medo, né? A gente não sabe o que aconteceu, já tomei o cuidado de rasgar o meu endereço aqui. Bom, vamos abrir e vocês vão ver qual é o item, eu também estou muito ansioso para ver. Tchã-tchã! Tchã-tchã! Quanto papel! Aqui! Nossa, muito bonito! É o box do Pandora's Tower, é um jogo do Nintendo Wii, que por enquanto só tem versão europeia e japonesa. Não sei se vocês acompanharam na época, mas houve aquela campanha, né? Operation Rainfall, que pedia, né? Era uma campanha que queria trazer para os Estados Unidos, para as Américas na verdade, os três títulos que eram até então exclusividade japonesa. Eram o Xenoblade, o Last Story e o Pandora's Tower. Que são jogos de gêneros escassos, bastante escassos no Wii. Bom, estou vendo que a caixa é grande aqui, ela não enquadra bem no vídeo, mas acho que dá para ter uma ideia, né? Muito bonita. Agora, vamos abrir e ver o conteúdo. Uma coisa que eu achei curiosa, ela não tem lacre aqui na tampa de cima, ela vem simplesmente aberta, não tem nenhum vestígio de lacre rompido. Acho que é assim mesmo. Opa! Tradicional manual europeu, com várias línguas, são seis línguas diferentes. Um artbook, umas ilustrações do jogo. Isso aqui é um jogo de ação, é tipo um hack and slash. Algumas pessoas estão falando que parece um Castlevania 3D, outros dizem que é mais para God of War. Bom, eu não joguei, pois eu dou minha opinião para vocês. Estou vendo as artes, estou achando bem legais as artes aqui, viu? Esse é um jogo exclusivo do Nintendo Wii também, é uma franquia completamente nova. Não, é dos três, o Last Story, Xenoblade e Pandora's Tower. Esse é o mais, assim, fraquinho, digamos. É o que teve menos investimento, mas nem por isso ele deve deixar de ser divertido também. Não deve deixar de ser um bom jogo. Aqui a embalagem Silbo é uma lata, uma embalagem metálica, na qual nós podemos colocar o jogo, então. Muito, muito bonito, assim como o do Last Story, muito bonito mesmo. E aqui o jogo, eu achei o máximo, eu já tinha visto antes por fotos. O jogo do Winobox preto, eu acho que poderia ter sido um padrão em vez do branco, eu acho muito melhor, assim. Está aqui o disco. Vamos ver, por sorte, por sorte não, né? Por respeito ao cliente, né? A embalagem não é aquelas vazadas de... Ecológicas, né? Que estão vindo nos jogos americanos do Wii, infelizmente, alguns do 360. É uma capa leve que não protege em nada a encarte. É um pesadelo, assim, dos colecionadores. Por sorte, essa aqui ainda está vindo do jeito tradicional. Bom, o papel do Clube Nintendo, que tem uma raspadinha com código. Eu já tenho vários desses códigos, não posso usar, porque eu não tenho endereço na Europa. O manual, esse aqui, vamos ver. É em inglês. Tem o outro que é nas outras línguas. Um catálogo da Nintendo, dos jogos recentes. Mario Kart Wii, meu Deus, lançou... Eu já fiz isso antes. Bom, é igualzinho... É igualzinho ao catálogo que eu tenho do box do Xenoblade. E aqui, aquele famoso guia de segurança e saúde e tal. É isso. Bom, é uma edição mais pobrezinha, se compararmos com a do Last Story, que vem além do artbook e um CD. E do Xenoblade, que vem um controle. Mas, agora, eu tenho completa aqui... Eu sinto como se fosse uma missão cumprida. Os três títulos da Operation Rainfall em edição de colecionador. Os três boxes europeus. Já saiu a versão americana, não saiu em box. Vai sair a versão americana agora, se não me engano, daqui a uma semana vai sair a versão americana. Não está previsto o box. Vai sair uma ediçãozinha de colecionador com o artbook, mas, se não me engano, não é igual. Não é um box. É só uma capinha especial. E o Pandora's Tower, que ainda não foi anunciado para as Américas. É isso aí. Depois eu jogo e dou a minha opinião para vocês. Espero que gostem do vídeo. Obrigado por assistirem até o final. Obrigado. Obrigado. Obrigado.